Magali, hein? É tão bom! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Magali serviu a comidinha do mingau e está procurando por ele. Mingau! Mingau! Ela encontra o mingau tirando uma soneca. Ah, você está aí? Toma sua comidinha. E ela sai toda satisfeita. Magali vê os seus peixinhos no aquário e resolve alimentá-los. Estavam famintos. Quando ela sai no jardim, vê suas plantinhas todas secas. Então ela pega o regador e molha as plantinhas. Então ela escuta a mamãe lhe chamar. Magali! Estou indo, mãe. O almoço está na mesa. Hum! É tão bom ter alguém que cuida da gente. Fim. E se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!